Reação do livro. Quer queramos acreditar na versão de um Ministério Público que faz fugas de informação a conta gotas, quer queramos acreditar na versão de que há partidos oportunistas que se vão aproveitar de tudo isto para minar a democracia por dentro, quer achemos que, no fundo, todas essas versões têm uma parte de verdade, não há como dourar a pílula. O que temos à nossa frente, quem dera que fosse apenas uma crise política que se resolvesse com eleições. É mais sério do que isso, é uma crise de regime que todos nós temos de contribuir para debelar. Para salvar uma democracia deste tipo de enquistamentos é preciso a cidadania inteira. É preciso que os grandes projetos do nosso país sejam transparentes, sejam rigorosos e sejam responsabilizados. Quando nós vemos que aquilo que está em causa são projetos de transição energética no hidrogênio e no lítio ou projetos da economia de dados como a construção de um supercentro de dados em Sines, nós percebemos que o que está errado não é Portugal querer combater as alterações climáticas, não é Portugal querer subir na escala de valor em termos de economia, é isto tudo ser feito com os métodos da democracia antiga, opaca, personalizada e muitas vezes capturada por interesses privados. A reação também do livro, agora vão seguir todas as reações... A çür대 מתagem é aniversário e antiga, só a coroa ocbrança para não se aproximar, mas acres ou a coroa e습니다. Pero sabe se transformam com os métodos do nosso país,